Boa tarde, Sr. Rogério. Essa mensagem é da assistente virtual da Amazon ligando para confirmar uma compra no valor de R$ 13.576,89. Para confirmar essa compra, diga sim. Para cancelar essa compra, diga não. Não, não. Você disse sim. Está correto? Eu disse não. Não, inferno. Eu disse não. Muito obrigado por confirmar sua compra no valor de R$ 13.576,89. Para confirmar seu endereço de entrega ou para falar com um de nossos atendentes, pede um. 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 Ah, mano, eu não acredito. Essa palhaçada de novo. Tá merda. Caralho. Um momento. Todos os nossos atendentes estão ocupados e o tempo de espera é de 4 horas e 33 minutos. Enquanto isso, relaxa uma de nossas playlists. Vai tomar no cu, pelo amor de Deus. De onde? Vai tomar na minha cabeça, eu quero que tu vá, vai tomar no cu, para as mãos de Deus. Vai tomar no cu, pelo amor de Deus. E tu vai tomar no cu.